Música Montanagaruba Música Abre aí, abre aí Limpa lá, limpa lá, tuca Quem já é só o presidente? Só a família Só o presidente, só agora Música Agora tchau 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 E aí eu me disse 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 O teatro nacional a disfazerá A carenagem, né? O que é que está construindo? É fecha baseada Na turba Manifé, que maior está acompanhando A foto do 2.500 Enquanto antes 5 Tchau 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 Tchau